Eu vim aqui no layout também. E tal MIBR no topo. Brasil no topo. E olha como fica legal a Império ali do lado da Vitality, velho. E aí eu acho que é correr pro abraço. Mas aí você tá bancando um MIBR e ganhar uma melhor de três do Ence, velho. É, faz parte. Mas calma aí, a gente tá... Esse Imperial 3-0 é o Imperial do 2-0 contra o plano turco, tá ligado? Agora o MIBR 2-0 ganhar uma série do Ence melhor de três, mano... É outra história, tá ligado? Eu senti esse MIBR 3-2 que a Pocah falou, velho. Também, mano. E aí você não vai tá confiando no verdadeiro, velho, mano. Tem uma parada de, tipo assim, é o The Last Dance. Imagina que o Michael Jordan voltou pra quadra e você tá falando que ele não vai ganhar de todas. Ele vai, ele vai. Eu só tô, né? Eu só tô ali já, né? Deixando ele tranquilo. Mas eu tô com vocês. Eu tô com vocês. É pelo layout. Sabe qual é o medo? Eu vou falar, sabe qual é o medo do velho vamp? É velho safado o nome disso. Porque o velho vamp, ele tá com medo que a Imperial passe 3-1 e a gente perca esse pique e que o MIBR não passe. E ele tá descartando o MIBR. Isso eu já falo logo. Não, não. É porque ele... É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí, mano.